É a alma africana, irrigana, safana, que é dentro de nós E é dentro de nós Ê o estigante mistério de antigo cifério Ser que nossa voz, que é que nossa voz É os da infernal travessia Que geram eletrizantes canções Versos de alta filosofia Metas de grandes revoluções A diáspora negra e paga a fússiga Ele até faz pensar Ele até faz pensar Ele só pode arrumar o reggae amado O pobre ruxa Olha o pobre de chá Faz de milhões desterrados Desumanizados, lançados ao mar Sem futuro, presente ou passado Desmemoriados pra nada lembrar Mas do cojo vieram mistérios De velhos impérios e cortes reais Savanas, florestas, cidades Trazendo verdades sobrenaturais Veio no corpo da costa do ouro Trazendo o tesouro do povo de lá Veio a alma do povo irubano Trazendo os arcanos do oráculo e falo Da Ubé, Aratá, Futá, Pinar Açaná, Açantí, Sabulú Portadores do sábado Vivos das regras dos livros E tamo com o oráculo Dois milhões de esperanças Cerebram as heranças Desse o ancestrais Tá brincando o passado na mente Tá olhando de frente o que ficou pra trás Tá brincando o passado na mente Olhando de frente o que ficou pra trás É, A tricona e a ditenação É a frente de noite É a dentro de noite E aí É de asco, é de graça, palhaços, liga e reggae É do nosso amor Uh, ó, 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 ó Esquecimento, não temos diário de barrigalha E aí Se eu não quero, lamento, eu lamento, amarelo, não vou fazer Só comigo não sou Só comigo não sou Carregando o passado na mente Olhando de frente O que ficou pra trás Obrigado 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 Obrigado